Essa é a nossa belly rib. É bonzão. Esse é o bife de tira para nós. Deliciar, né? Bom dia, Sunshine. Hoje é um dia especial. Fernando veio diretamente dos Estados Unidos. Depois de 10 anos... Eu já agradeço. O quê? Ah, eu tô aqui com você, cara. Ah, cara, eu já tô... Caralho, mas nem falei o que vai rolar ainda. Não, mas eu já agradeço. Ah, mas você já sabe no título. Hoje é o dia que ele vai comer pela primeira vez, depois de 10 anos, uma churrascaria brasileira. Ah, e... No Brasil. Eu tô ansiosíssimo, mano. Você acha que você vai comer bem, mano? Mano, o Gal, mano. Eu como até... Eu ia falar que eu como até você se você bobear. Vou te falar, depiladinho, limpinho, pô, fácil. Vem comigo experimentar o melhor de nossa gravideira. Vamos ver o que o Fê, depois de 10 anos de sem ir numa churrascaria. Come no buffet, né? O que você pega no buffet de churrasco? O que tem? Ah, vai pegar tudo aí, ó. Vai ser a primeira vez que a gente vai ver a gente pegando pra caraca. Cara, o que tem? Isso eu não como salada. Se eu vim pra comer churrasca, isso faz. Fechou? É, qualquer coisa que tiver eu vou pegando, cara. Pra ser sincero, Fê, eu não sou o cara que pega muitas coisas, não. Não? Pra mim é só queijo. Sério? Sério. É só isso aqui que eu pego. Mas aqui tem futebolvo. Vai pegar queijo. Eu vou pagar o pau, né? Eu vou copiar. Ó, tu pode pedir esse queijo brie derretido, que é incrível. Cara, o que você pediu, eu pedi no de novo. Pô, isso daqui é brincadeira. Isso daqui, se você gosta de polvo, é um dos maiores absurdos que tem no barbacoa. Cara, tá bonitaço, hein? É pra gente ser, né? Pegar sashimi, né? Tá no churrasco, quer comer um sushi, né? Ah, isso aí é uma coisa que, cara, eu vou te falar um negócio. Não existe isso nos Estados Unidos, em hipótese alguma. Você vai na churrascaria e do nada tem um peixão cru pra você comer. Cara, eu vou pegar o que você tá pagando. Já que você tá pagando, até o que eu não como, eu vou comer. É isso, tá com o caviar no teu prato, já. Pô, já coloca aqui no polvo, ó. Coloca. Não, eu coloquei um pouquinho. Cara, isso eu vou te falar, que eu nem como caviar na minha vida. Não passa a vontade, Pedro. O Rebio tá pagando, né? Não, pô, se ele vai pagar, vontade eu não vou passar, né? Ó, acho que é isso, cara. E aí a carne, eu tô ansioso pra carne. Tô morrendo de ansiedade já. Aí, uma das coisas mais difíceis de achar nos Estados Unidos, pelo menos ao meu ver, são frutas naturais, sucos naturais, que você vai tomar na tua vida. Tangerina, com certeza você não tomava lá. Não. Um brinde. Cara, e a laranja tem o gosto do bagaço. Por não ter o docinho, não tem uma laranja boa. Não, a laranja de lá é o bagaço daquilo. Caralho. É sério. Você vai amar então esse suco. Porra, então deixa eu experimentar. É uma coisa que, vou te falar, que a produçãozinha que tá gravando, a gente chegou no mercado e a gente não comprou nada, a gente só comprou suco e água de coco. É mesmo? A gente levou todos os sucos e água de coco que existia, porque eu tava com déficit de líquidos bons. E eu tô em choque que a produção nunca apareceu na vida. Vinhares, imagina você nunca ter aparecido no canal, cara. É a produção do Fê. Você poderia não ter aparecido e ser uma produção. Pô, ia ter que ficar muito em silêncio, então. Não, não. Você conseguiu, cara. Não, você pode opinar, ela fala. Não, ela fala, não aparece. Tem ver com ovos, tá? Eu amo quando o Jefferson vem na mesa. Jefferson é um proprietário daqui. Eu já gosto do Jefferson pra caramba, cara. Ele já traz o melhor prato, cara. Pô, eu amo o Jefferson. Olha que coisa linda. Traz super truco. Pô, esse daqui é uma especialidade de barbacoa que você não encontra nem uma churrascaria do Brasil. Ah, eu nunca nem viro isso, cara. E as ovos aqui em cima. Olha que bagulho bonito. Ô, louco. É quase um sashimi de carne com ovos. É o que? Mais cremas com ovos pra tu comer, né? Bonzão. Vai na barra, irmão. Eu vim aqui pra te satisfazer hoje. Vinha aí, você quer, cara? Não, vai que vai, irmão. Vamos depois. Que bom, cara, que você não quer. Mas eu só fico no buffet. Ele é quase a sua produção. Ele é meio vegetariano. E a sua produção te beija. Eu beijo o Gabe também. Eu também quero te beijar. Eu também quero... Pode beijar, hein? Olha, eu sou monogâmico. Cara, vou te falar. Eu quero experimentar esse polvão aqui. E a voz do povo é a voz de Deus. Gosto de piadas assim. É, cara. Eu sou meio tio de 60 anos já. Ô, esse vinagre de polvo dele é fantástico. É bonzão. Eu nunca tinha comido vinagre de polvo. Nunca tinha comido? Cara, isso aqui pra mim é uma experiência, tá ligado, né? Primeira vez na sua vida, praticamente. Ah, eu tô no pastel. Isso aqui não é praticamente, não. Assim é a primeira vez. Meu negócio é comer coxinha na rua. Maionese do sol. Já comeu maionese do sol? Maionese do sol não. Não. É assim, você vai em Santa Amaro. Tiozinho deixa maionese do lado de fora. Fica pegando o sol. Você joga na coxinha, come. Cara, aquilo ali é melhor que qualquer coisa. Achei que era uma outra, sei lá, do Nordeste. Tipo, junto com a carne de sol. É a maionese que tá ali há uns seis dias já, né? Bruta. É, exato. Já comi. Você come e passa malzão depois. É, você já comi. É tipo esfirra, sabe? Esfirra, você come de uma asinha. Eu te garanto que comigo vou te fazer você passar bem comendo. Que eu não gastei três anos na minha vida comendo em todos os restaurantes de São Paulo pra te levar em lugar ruim. Eu vou te falar que eu gastei dez anos comendo em todos os fast foods dos Estados Unidos. Aí, eu conheço todos os fast foods. Então isso aqui pra mim é uma experiência gastronômica. A sua rascaria lá, as carnes, os cortes, não sei se você tá ligado, mas no Brasil os cortes, a gente tem tipo o dobro de corte do que tem nos Estados Unidos. Então os cortes lá são bem simplão, tá ligado? Então você vai pegar tipo, aqui você vai ter várias separações de cortes que fica muito mais gostoso. Enquanto lá você vai misturar maminha, alcatra, picanha, tudo num corte só. Então é uma parada que aqui, sei lá, aqui é diferente. Falei nada com nada, né velho? Não, falou. Falou que a bagaçoe do corte é muito mais. Eu tô entendendo, eu tô entendendo. Hum, deixa eu virar isso aqui pra verde, né cara? É. Porque senão o cara não vai vir aqui. Como ele vem? Esse é o homem, hein galera? Bem-vindos. Olha, estamos hoje com um convidado especial aí, ó. Dez anos que não vem no Brasil e nunca conheci o barbaco, hoje a gente pega ele, viu? Vou deixar aqui, ó. Boa. E tá vindo também pra você provar junto com ela uma geleia de jabuticaba, tá bom? Putz, fantástico. Essa aqui eu vou deixar um limãozinho, é bom dar um limãozinho e depois a geleia, junto. Já está fazendo a esperar, não está aguentando, hein, já. Vai, vai, vai. Calca o f... Ó, e eu vou ser bem sincero, vale a pena esperar a geleia de jabuticaba, mas pode mandar pra dentro, ele vai colocar mais corte pra tu. Ó, seguinte, ele falou limãozinho. Ô louco, olha isso. Não, ele vai chegar, vai chegar a geleia. Olha aí. Eu sou um cara educado. Eu sou, eu sou fadinho. Cara, essa geleia, sem brincadeira, é uma das melhores combinações do mundo. Essa é, corno com agridoce e é com a geleia de jabuticaba. Limãozinho, geleia de jabuticaba. Jabuticaba nem existe nos Estados Unidos, sabia? É só no Havaí que eu achei. No Havaí tem jabuticaba, cara. Você achou? É. Obrigado, irmão. Ô louco. Incrível, não? Tem essa camada aqui, ó, que é essa daqui de cima, que é o que faz o crack crack, né? E a geleia de jabuticaba, pra mim, é o melhor agridoce, eu como ela com tudo. Ô louco. É muito bom, né? Nota, tipo, 50 mil de 10. Caralho. Pô, é muito bom, cara. Olha isso daqui, Vinha. Chama no zoom aqui, Vinha. Olha como tá desmanchando a qualidade desse belly rib dele. Cara, isso aqui é uma das melhores coisas da vida de comer. É muito bom, né, irmão? Isso aqui é de longe do Nota 10, cara. De longe, é muito bom. Ganhando o Denver pra tu. Não, ganhou, faço. Bonzão. Olha, ele pegou, Fê. Como você falou que o importante é só ser bom, essa parte que você vai comer é a parte mais macia do ancho. Se você olhar ela aqui, ó, se liga, é toda essa camada aqui, ó. Que é a camada que mais tem gordura. Olha que coisa linda. Cara, isso aqui tá lindo. Não, e por que que eu te falei que essa daqui é a melhor? Ela é a parte mais macia de fibras, ó. Se você separar aqui, ó, ela puxa. A outra não, ela é um pouco mais rígida, entendeu? Ó, você não precisa de dente. Pode dar um abraço? Até o final do vídeo tem selinho, hein? Ah, cara. Cara, eu fiquei preocupado porque eu achei que ele ia falar alguma coisa ruim. Essa daqui eu não gostei muito. É bom demais. Muito bom, né, essa daqui, né? Cara, eu vou te falar também, quando você me chamou pra comer, segurei a barriga já faz uns dois dias, irmão. A tripa grossa já tá comendo a tripa fina, já. Tá bom demais. Qual que chegou pra tu, minha? Olha aí, ó, que fofo. Obrigado, hein, Jeff. Você tá tão caro, hein? E você vê, ó, sem a parte das veiazinhas aqui fora, ele sabe como te agradar. Acho que ele tá afim de tu, hein, Vinha? Eu não tenho comida japonesa, mas tenho um coração pra você, Vinhaes. Obrigado, amor. Que isso, cara, Vinhaes. Eu vou ver se tá bom pra você, tá bom? Pode ver. Já que você tá gravando. Isso aí tu não comia lá? Ah, comia. Comia? Coração tem, né? E tu não comia lá que tu tinha mais saudade? Vai dar um saco humano, pô. Mais saudade que tu não comia lá. Tem uma coisa mais tempo que eu não como. Que? Obrigado. Cara, não vai ser isso, né? Não é o que eu tô pensando, né? Não, pô. Sabe o que é? Pastel. Pastel, caralho. Porra, óbvio, mano. Isso é foda, velho. Vem pra mim um pedacinho. Olha a coisa linda. O Citala Premium. Eu vou te falar que eu tô feliz que você tá aqui. Que você tá mostrando a comida e eu só tô comendo, mano. Eu já comi muita comida fria e os caras do TikTok não comem comida fria. Porra, é foda. Mas ele ainda come, hein, Fê? Não, com muito comida fria. É, mano. O vídeo que eu mais gosto é de rodízio, porque não tem como comer frio, tá ligado? É verdade. Vamos te falar, essa é a minha carne preferida. Do Citala Premium? Uhum. É, meu. Disparado. Cupim. Cupim até certeza que você nunca comeu lá, mano. Cupim não. Cupim só tem no nosso gado, né, Lory? Caralho, ele arregaçou ali, tá? Cara, eu acho, pelo menos. Você é um cara simpático pra caramba. Eu me esforço nisso. Você parece o Justin Bieber da comida. Caralho, que absurdo. Ele é muito fã do Justin Bieber, velho. Cara, olha isso aqui, mano. Nossa, isso daqui é uma gordura absurda. O cheiro. Tá louco. O nível de saliva que faz a gordura na tua boca é incrível. É até perigoso. Porque eu não mastigo direito. É. Isso aqui só desce. De tão macio. Mas não ganha da costela. Cara, é que assim, é diferente. Não é a mesma coisa. Mas é bom. São prazeres diferentes. São prazeres diferentes. É tipo aquela comida que você tava com saudade há muito tempo e você nunca corta. Exato. É um prazer. A costela eu comeria todo dia. A costela eu comeria todo dia. O cupim também. Mas eu comeria mais costela, tá ligado? Do que cupim. É isso. Ganha linda, maravilhosa. Muito obrigado. Você comia top sirloin lá, ou, Fê? Comia, mas top sirloin não é isso. Não é isso. Pô, isso aqui... Isso aqui é só o Jerry's que sabe fazer. O conto é perfeito. Eu vou te falar que em muitas churrascaria que eu vou lá, principalmente mexicano, onde vai muito mexicano, até brasileiro em alguns lugares, o cara torra a carne quase. Sempre bem passado. Muito passado, assim. E você não é fã do bem passado. Cara, se for comer do passado, eu acho que como colchão duro e tá tudo certo. Não precisa mudar de sabor, né? Não precisa, é, pô. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tudo fica igual. Oh, aham. Eu só saio daqui e não é o Jerry's que não me expulsar. Pô, que eu conheço o Jefferson. O Fredão vai te expulsar, mas pode jantar aqui, ficar almoço e jantar. Fica aqui 24 horas comendo aqui. Ah, vou nem pagar bambi hoje, então. Já vou ficar. Picanha. Eu só gosto assim, sabia, Gabba? Fininha? Não. Na churrascaria. Ah, é? É, tipo, por exemplo, não é uma carne do dia a dia pra mim. Eu vou na churrascaria e eu quero comer picanha. Mas lá, picanha se tornou, você sabe que picanha é o segundo prato mais popular do mundo hoje. É, o segundo prato mais popular do mundo hoje é a picanha. E a picanha popularizou muito nos Estados Unidos. Não vendia peça de picanha separada, hoje você encontra em qualquer mercado. É mesmo? Picanha separada. Só que é o seguinte, picanha lá eu pagava muito barato. Então, pô, eu comia, eu comi picanha, todos os atrasos da minha vida de picanha eu tirei lá. Então eu comprava peça de picanha pra comer. Ah, arroz de picanha, macarrão de picanha, picanha e picanha, churrasco de picanha, na chapa, no grill, na air fryer, no forno. Aí eu dei uma enjoada. Aí hoje eu só gosto assim. Vou na churrascaria, aí a picanha, se não tiver picanha não tem churrasco. Você me trouxe pra comer, eu quero te levar pra passear. Ah, eu gostei, vamos aonde? Aonde você quiser. Pô, você escolhe aí, eu escolhi a churrascaria. Você pode rodar o Globo, colocar o D, daí eu te levo lá. Eu vou pagar a viagem? Eu pago. Que isso, irmão. Eu queria ver isso, coloca o Globo aqui. Tô pagando 192 reais aqui na churrascaria pra ele comer feliz e vou ganhar uma viagem pro mundo, que porra é essa? Pô, mas é que o Globo vai ter só o Brasil. O resto do mundo ele deslocou do Globo. Aí você aperta e vai estar São Paulo. Aí eu te levo a qualquer lugar de São Paulo. Beleza? Paga o Uber. Pô, Japão. Japão, só que a gente conheceu o Japão. O Japão, você vai comigo. Tá registrado, tá gravado. Ele vai comigo. Quando você estiver no Japão, pega a passagem pra te ver lá. É isso. É show. É isso, tá registrado, hein? Esse é o famoso. Esse é o bife ancho no alho. Se ele gostou do ancho, agora ele vai gostar da crosta de alho. Mas pra mim o melhor é o morro do Jó. Chefe, eu quero esse pedacinho do meio. Aí, meu. Boa. Começou meio tímido, agora já começou a escolher. Eu gosto dele assim, ó. Sabe o porquê, Gabo? Não. Eu aprendo rápido. Eu sou o cara que aprende rápido. Eu já vou chegar aqui, ó. Valeu, mestre. Caraca, coisa linda. Vou te falar que eu amo alho. Sério? No nível absurdo. Então tu vai amar esse corte. Eu amo muito. Obrigado, irmão. Mais uma fatia? Não, não. Obrigado, irmão. Eu quero comer tudo. Tá ótimo. Produção, eu vou te dar um beijão na boca depois. Quero não. Aquele gostão de alho. Vou deixar pro gato. Caralho, que isso? Que isso, Vinhais. Achamos seu casal, hein, Vinhais. O pessoal tá se divertindo aqui. Mano, é bonzão. É mais 10 que o outro. Por causa do alho. Com o alho, eu acho melhor. É um 10 mais 10. E agora você consegue ver. Essa parte não é do ribeye cap, ó. Ela já não desfia tão igual, ó. Mas tá desfiando, ó, Ginda. Tá vendo que eu tô tendo que fazer mais força? Aquela outra parte você comer é a mais macia de todas. É que eu já comi. É, agora já era. A linha é maravilhosa. Agora ele provou com alho. Agora é a hora do gorgonzola. Cara, deixa eu só recapitular aqui. A gorgonzola aqui em cima. A minha melhor culinária é a gaúcha com a mineira. Sério? É a carne com queijo. Pra mim não existe igual, irmão. Goiano também gosta de queijo, sabia, cara? Goiano também? É, Goiano é o mineiro cansado. O mineiro tava indo pro Mato Grosso, aí cansou e ficou em Goiás. É isso. Pô, eu gosto dessas piadas de tiozão. Tem que apresentar ele pro José, Vinhais. Pô, eles vão virar melhores amigos, mano. Pior é que pelo que ele falou do alho, eu acho que ele vai preferir o do alho, né? Vou te surpreender hoje. O gorgonzola? Esse tá melhor. Porque o gorgonzola, ele é... combina. Cara, eu tô com fome. Ele tá melhor que o diário, porque o diário já não tá no meu prato mais. Então esse é o melhor agora. Agora a hora pra fazer a felicidade do Fê, o nosso querido americano brasileiro. Eita, ele tá cortando do jeito mais fofinho, fininho. Toda a delicadeza do mundo, né, cara? Fofinho do mundo. Pô, açaí eu vou te dar um abraço. Eu guardei um espaço do meu estongo pra esse momento. E olha que eu tô ficando com fome, cara. Pera aí, velho. Isso aqui é paraíso na terra. Mas sério, mano. Só que ele é um fofinho, sabia? É. Ah, cara, cada um com suas preferências, né, Gal? Isso aqui é maravilhoso, irmão. É muito bom, tá muito bom. Se mancha na boca. Isso aqui não tem... Ele cortou no nível pastrami, né? Um bagulho bem fininho, ó. Isso aqui você põe no pão, você põe na comida, você põe na farofa. Põe na boca do Gabe. Você põe... Quer um pedacinho na boca, cara? Pode ir, pode ir, pode ir. Tô feliz com você já, irmão. Ficou sem graça, né, cara? É, meu, tem que ir já colocando. Ele gosta que ele já vai colocando. Morcila, tem as morais de morcila? Hã? Tem as morais de morcila, experimentar? Morcila, tem as morais de morcila, experimentar? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, morcila, de acordo com o Batista. Você quer a explicação agora ou depois? Eu quero a explicação. Você explica ou ele explica? Pode deixar ele, pode deixar ele. Vai lá, pode me explicar pra ele. Isso é uma linguiça de sangue, linguiça de sangue suína. Linguiça de sangue suína. Pô, top, hein? Maneiraço. E aí, se eu apertar o garbo aqui, pô, explodiu a bolsa de sangue. Vamos ver, vamos ver, Davi, Davi, Davi. Caralho, eu tô com o maior medo, velho. Vai lá, vai lá. Puta, olha isso aqui, irmão. Caralho, eu vou comer. O Batista aprovou e ele adorou. Vamos ver essa cara. Você quer deixar um prato do lado, irmão? Tá bem, bem sério. O cheiro é desastroso. Não é todo mundo que é fã disso daqui. Você gosta? Não. Ele comeu, ele comeu, ó. Eu como. Peraí. Ah, tá, tu vai ver que tá. É bom, hein? Caralho. Bonsaço. Tão bem, igual comprimido, tá ligado? Esse tá vai demorar três dias. Cordeirinho. Eu acho que você vai mudar seu conceito de cordeiro, tá? Aqui, ó. Quando foi a última vez que tu experimentou cordeiro? A última? Ah, faz um meizinho. Dois. A gente jogou a murcila pra ele, pra dar aquela baixada na expectativa, entendeu, Vianes? Aí jogou um cordeirão. Agora jogou um cordeiro pra melhorar. Aí. Porque ele falou que não é fã de cordeiro, vamos tentar. Obrigado, Vianes. Ó, o cheirão tá bom. Pode comer com a mão, tá? Se você quiser também. Não, mas eu quero só aqui, ó. É que eu quero mostrar aqui, ó, o pontinho. Que isso, hein, cara? Maravilhoso. Até o cara parou pra te assistir e comer. De tão bonito que tava. Come bonito, né? Mais ou menos. É mesmo? Mas olha, por causa do gosto forte, é muito forte. É o nota 7. É bom. Porra. É bom. Mas ele é bom pra quem gosta. É porque eu como de tudo. É que não existe nada que eu... Deixa eu te explicar, cara. Estar rindo. É que é o seguinte, não tem nada que eu não goste. Entendeu? Eu gosto de tudo. Tem coisa que você gosta menos. Exato. Esse é o que eu gosto menos, então é um 7. Mas eu sei que pra quem gosta, vai ser top. Então pra quem gosta, vai ser 10. Esse é o bife de tira pra nós. Coisa linda, Vinhais. Ó, e tu já pode abrir o barbacoa em Santos, né? É, lá a gente tem o tertúlia. Não, não, não. Mas calma aí. Tertúlia não é o barbacoa. Eu quero o barbacoa. Então tá bom. Tá bom pra pensar. Novos projetos pra esse ano, Vinhais. Por favor. Vindou. Comeu. Eu não gosto do fininho ao extremo. Também não. Gosto de sentir o meio. Isso aqui, nossa, muito bom. Dá licença, Vinhais. Pega, pega com a mão. Fica bom. Cara, porque olha isso aqui. Isso aqui, Vinhais, é... Isso aqui é igual um beijo na boca. É bom demais. Molhado, né? Molhadinho. Muito bom. Quer uma banana? Ah, eu aceito. Ah, legal. A produção aceitou, mano. Banana. E polenta. Polenta também? Licença. Pode pegar um prato pra mim, por favor. Quem achou que a produção não ia comer hoje, tá enganado. Eu tenho um bufeizão salado ali, ó. Você vai fazer um pratinho depois, produção? Ô, é muito agoniante você chamar a pessoa de produção. Caramba. Nunca falar o nome dela. Quanta banana você quer, produção? Uma. Uma só, uma só. Quatro. Nossa, o prato da produção é amarelo. Obrigado, meu. É isso. Fê, ranking pra mim. Agora que estamos chegando na reta final, assada de tira, quase. Falta javali. Mas o que foi o que você mais falou? Pô, isso aqui eu nunca comi. Que saudade. Que coisa boa. Saudade costela. Costela tava com uma saudade. Cupim. Cupim tava bonzão. Vou te falar que tava bem emparelhada com a costela. E, porra, aquele que eu não tava com saudade, porque é aquela saudade que você nunca nem viveu. Pode crer. Que era um ancho com alho e gorgonzola, irmão. A gente nunca nem tinha vivido isso, mas... Mas a porqueta nem entra no seu ranking que você comeu ali. Já tinha esquecido. Tinha esquecido dela? Entra no ranking. Que média de jabuticaba. Top 4. Top 4, ela? Top 4. Tá bom, tá no ranking ali, né? Top 3. Top 3? Passa o ancho? Passa. Não, é que, porra, aquela geleia ali, irmão, não existe igual... Nunca tinha comido uma geleia tão gostosa de jabuticaba essa geleia. Onde compra que não compra? Eu não sei também. Eu procurei em vários lugares. Eu já achei no Mercado Livre. Uma parecida, não é a mesma marca. Ah. Cara, eu vou te falar, eu ficaria aqui o resto da minha vida. E eu vou ser sincero contigo. Um dos maiores assados de tira que eu vi, velho. Tá bem gostoso esse daqui. Olha esse aqui. Que bonitão, velho. Que bonitão. Tá maravilhoso isso aqui. Ó. Pô, agora é só se deliciar, né? Tá muito bom. E eu tô cheio, sabia? Mas assim, não tem limite pra minha figura. Não cabe sobremesa? Não. Não sei se vocês sabem, sobre a anatomia. Mas o seu estômago, ele tem uma divisão. A sobremesa não cai onde cai a carne. Ela cai num lugar diferente e ainda tem uma reservinha de fruta. Pra quem curte. A minha eu deixo cair com carne, entendeu? Eu treinei minha mente pra cair a carne e aonde vai a fruta. Cara, esse aqui é o javali com amora, é isso? Javali com amora. E esse aqui você recomenda de 1 a 10? Qual que você acha que é a nota? Ah, eu não recomendo muito não. Não? É que comparado aos outros, é que eu acho que é legal, exótico, diferente. Mas é comparado, pô, a carne de cordeiro que tu comeu, costela. Aí você pega o belly rib que ele fez aqui, maravilhoso. Tá, então você já baixou minha expectativa. Já baixei. E aí o bagulho vai ser bonzão aí, vai surpreender no vídeo. E eu quero falar uma parada aqui, Vinhais. O pessoal tá achando que a produção tá passando fome. O seu tava preocupado. Só que a produção amassou o prato ali já, ó. Comeu polenta, comeu o que que é a produção que você comeu? Queijo brilho. Queijo brilho com a gelainha de abdicadé. Hum, hum. Ah, pô. 10? Só de brincadeira com a minha cara, cara. Muito bom? É bom. Não. É que perto das outras exóticas que tem, eu prefiro as outras. É. Mas eu prefiro que o cordeiro. É mesmo? Ah, disparado. Eu prefiro muito mais o cordeiro. Não, eu prefiro... Pô, já vai ali. Pode falar. É um gostinho mais leve. É. Mas é um gosto exótico, concorda? Exótico, mas eu acho que é menos exótico do que o que aparenta ser. Eu já comi, por exemplo, exótico. Eu comi bisão. O que? Bisão. O que é bisão, mano? Já assistiu o Avatar? Já, já. E aí ele voa. Aquele bichinho eu comi. Coitado. Mancada. Comi rena. Tá. Bom? É bom. É menos exótico do que isso aqui. Tá. Parece que é muito mais exótico. Sim. É, comi... Jacaré. Jacaré. Pô, jacaré achei broxante. Você comeu? Nossa, achei sem graça, jacaré. Fiquei sem graça, né? Mano, bonzão. Isso aqui é um nota 8, pô. Caralho. Oitão. Hum. Tarde de geléia. Fraldinha, pô. Clássico do Józco brasileiro a gente não comeu ainda, irmão. Obrigado, mano, por ter vindo. Fraldinha, fraldona. Ó, vou fazer diferente dessa vez pra tu, tá? Primeiro pedacinho pra mim, segundo pedacinho pro campeão. Você consegue ser simpático até me dando o segundo pedaço, cara. Pra ser simpático ele meteu o segundo por um campeão pra não parecer que ele pegou o primeiro pra ele. Mas olha, vou te falar. Mano, você me dá uma licencinha aqui, Vinhas? Fala, tá bom. É isso aqui, ó. Gosto quando tu pega com a mão. Ah, cara, aqui a gente... Pô, é que o pessoal observa, Vinhas, aí eu fico com vergonha, entendeu? Gosto quando tu pega com a mão. Mas se não tem ninguém olhando, irmão. É, ó. Pegou um pedaço e engoliu tudo. Quis mostrar que ele tem a mesma garganta que a tua, Vinhas. É, é um viking. É, um viking. Hum. Fome um perigo, né? Olha pra ele, olha pra ele. O perigo é foda. Olha pra ele no fundo dos olhos dele. Vocês acham que eu passo fome nos vídeos? Olha aqui, ó. Olha, Vinhas. Olha esse prato, Lino. O cara não come carne, mas peixe, a menina sim. E ele que fez essas voltinhas aqui, tá? Fiquei com vergonha até, cara. É, pra ver. Que isso, atendimento do Jefferson é brincadeira. Você acha que no barbaco você só vai comer carne aqui, ó, pra vocês, galera? Peixe também. E um excelente prato de peixe, tá? Temos tuna aqui na lateral, polvo, temos salmão defumado. E ele fez os acabamentos com os molhinhos aqui, tá bom, Vinha? Pra você. Ó, tu curte? Ô, Gaba, tudo me agrada. Ó, olha. Cara, eu tô aguando. Sabe? Ah, é excelente, mano. Tem coisa que você vai comer que você não quer nem, às vezes, nem colocar na boca assim, ó. Você quer ir olhando, assim, namorando. Apreciando, apreciando. Não é? Não é assim, viás? Isso. Olha isso aqui, mano. Aí, Zé, que nem toma danoninho, viás. Como é que você toma danoninho quando tá na colher assim? Você faz assim com a boca e assim, ó. Ah, eu tô sem colher, eu pego danoninho e vou comer uma boca aí. Ah, eu te peguei, ó. É. Hum. Hum. Bom, né? Esse aqui é o clássico que eu... Eu acho que eu nunca comia esse clássico. Realzão, assim. Hum. Eu gostei da colher, irmão. Porque ela é... Bigode tá suja aqui, né? Sabe tudo. Não tá, não tá, não tá, não tá, não tá lindo. Você vai ser anti-barba. Ah, cara. Ó, mais duas dessas aqui. Ah, isso aqui é mais teto. Ó, eu vou te falar que eu gostei da colher porque ela é grandona. Eu vou acabar mais rápido, né? Não, é pior que é bom demais, velho. O cara tá geladinho. Uhum. E ele trouxe um quente aqui pra nós, Vinha. Não trouxe só o... Tô louco, eu não tinha visto isso não, cara. Aqui é pra tu. Tá quente só o negocinho. Tama cuidado, tá? Cocadinha da casa. E aí é um sorvetinho de creme. Nossa, olha que coisa linda, Gabi. Só te vou dar uma esfriadinha só. Que risco, cara. Hum, louco. É muito bonito isso aí. Pô, isso aqui, desculpa, o que que é mesmo? O quê? Cocada ou creme? É, cocada. Cocada, tá? Parece um creminho de manga, talvez? Nossa, não é isso não. Não consegui identificar, desculpa. Hum. Eu vou experimentar que eu sou ótimo com sabores, cara. É mesmo? Porra. Se eu senti o cheiro, eu sei o que é, cara. Isso aqui é a cocada. Não, em cima é impossível ser a cocada. É só a cocada. É a cocada que misturou com o sorvete. Pegou a textura da casquinha da cocada, do derretido. Casquinha do açúcar, né? Casquinha do açúcar da cocada. É um creme de laranja. É laranja. A cor, mas não é laranja, cara. Não, acho que é, mano. Não é, cara. É um caldinho de laranja, eu te juro. Creme de cassis ou cocada do forno. Cara, eu sou apaixonado por cocadinha. É? Cocadinha é foda. Cocadinha é muito brasileiro. Tem alguma coisa que você queria comer no Brasil, Fê? Além da churrascaria? Porque hoje já realizamos essa. Tem algum vídeo que você ainda quer fazer? Ele te olhou diferente. Ele te olhou diferente. Não, que isso, galera. Pô. Não, você tá entendendo errado. Você caiu muito na pira do Vinhais ali, do fake taxi. Já tô ficando, é. Tô ficando sem camisa aqui já. Cara, eu quero comer... Pô, sabe o que eu queria comer? Pastão de feira. Comida na feira. Comida de feira. Comida de rua. Comida de rua. Comida de rua. Então, você que tá assistindo esse vídeo... O que você quer ver o Fê comendo? Dogão? Comida de rua? Ou, sei lá, algum outro lugar gourmet? Um Masterchef, leva ele na vida? Ou qualquer outra coisa que o seu coração mandava? Obrigado. Eu que agradeço, cara. Por que você topar esse vídeo comigo? Tô bem feliz. Obrigado por ter me trago. Tem dois cortes de um vídeo numa fala só. Cara, foi muito maravilhoso. Eu tô muito feliz, de verdade. Vinhais, você manda muito, cara. É nóis, irmão. Pô, você nem come. Você não viu o resultado ainda do trabalho. Cara, eu vi, pô. Lamentável. Que isso, cara. Ainda bem que o Vinhais não tá ganhando um salário, né? Tá um ano sem salário. Não, eu pago ele com alimentos. Ah, pô, tá bom. Já tá muito bem pago por ser. Se eu quiser, eu trabalho com você, irmão. Nós dois já gravamos um vídeo aqui, ó. Collab com o trabalho. Gaba, Gaba. Dá like, dá like. Deixe seu like, deixe seu like. E se inscreva no canal. É isso aí. Mais um vídeo do Gaba.